E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ela conhece, entendeu? Ai gente, eu amo da minha vida. Você não desesperou quando viu ela dentro do Big Brother? Desesperei, filho, esquece. Como que foi pra ela, quando ela te deu um salvo que ela ia? Eu acho que eu nunca tive depressão na vida. Eu acho que comecei quase com um pouco de depressão quando ela foi ao BBB. Mas como que foi quando ela chegou falando? Olha, recebi um convite. Não, não foi pra ela, foi pra mim primeiro que falaram. Ah é? É. Ligaram porque eu falei com uma pessoa assim, em alta assim, que tipo, ah, a Bruna gostaria de ir e tal, se que tiver pegando nome aí. Jogou no ar. Joguei no ar. Daí entraram em contato com o meu tio. Aí o meu tio pegou e entrou em contato comigo primeiro, né, pra depois falar com ela. Aí meu tio, ó, bem querem fazer um convite pra Bruna. Eu falei o quê? Chamar ela pro BBB. Eu falei que o quê? Eu falei, pô, é porque realmente eu queria que ela fosse, porque tipo, era, seria foda pra ela, pro trabalho dela. Ela ia realizar o sonho também, é o Big Brother, meu, é irado, entendeu? É muito foda o Big Brother. Então eu queria que ela fosse, mas ia saudade também, né? Então eu fiquei nesse aí. Aí quando falou que ela ia, eu fiquei, caraca, conseguiu. Depois eu, ela vai ficar um bom tempo pra o foda. Aí eu falei, tá, liga pra ela. Aí ela tava no, eu tava no banco da frente e ela tava no banco de trás e a minha mãe dirigindo. E aí ligaram, ligaram pra mim e eu falei, tá, tá bom, vou escrever. Aí, ela tá falando com quem? Porque tipo assim, atendeu o telefone e não quer falar, né? Aí eu falei, um negócio aí, segredo, que eu fui implicando com ela. O segredo aí. Aí meu tio foi, ligou. Ela, quê? Quê? Começou a gritar, batendo no banco assim, tipo assim, pra eu olhar, tipo, achando que eu não sabia. Aí eu falei, meu Deus. Aí surtou lá atrás e tal. Aí tipo, tava tudo bem. Por aí tava tudo bem e tal. Quando foi chegando perto do dia dela ir, aí eu fui ficando depressiva, gente, sério. Deve ser mó ruim nessa parte. Porque a gente é muito grudada. Tipo, ela não tá aqui comigo hoje porque ela foi no shopping pra mim comprar uns negócios pra mim e pra ela. É por isso que ela não tá aqui, entendeu? Mas já... Vocês só andam juntas. É, a gente, ela, tipo, é a melhor companhia, sabe? Eu amo muito estar na companhia dela. A gente se cuida muito bem. A gente fala a mesma língua, ri das mesmas coisas. Isso é ótimo. Tipo, ai meu Deus. Eu e você. É. Ai, filho. Por que vocês não namoram? Porque não gosto de pau ainda, mas se eu curtisse, meu irmão, era o teu. Já aprovou? Não. Olha só. Você nem sabe, meu. Você nem... Eu falo pra ele. É que o que eu provei eu gosto muito. Aí nem quer ir no outro, né? Tá bom. Tá bom, tá tudo bem assim, né? Mas então, ela entrou, você falou fodeu. É, você tem que provar pra foder falar assim, né? Com propriedade, né? É, eu falo pra você. Pô, eu preferi esse aqui, aí, tipo, entendeu? Então hoje é nóis. Demorou. Sai daqui. Bateu o cu. Depois me conta. E daí, o que a gente tá falando? Mami, não lembro. Você entrou no Big Brother e como que foi você? Atrapalhou, não, os seus shows? No meio dos seus shows, você queria ficar sabendo que tava rolando? Aqui. Minha produção aqui, ó. Ficou assim, ó. Fiquei triste, meu. Deu tanto de cabeça. Que é a moada, fia. Imagina a Bruna no paredão. Aí eu baixei o aplicativo de ver ela 24 horas em todos os meus aparelhos. Tipo, no iPad, no celular. Você ficava vendo? Tudo, é. Vendo tudo. Até assinei lá a conta lá. Meu Deus do céu. Assinei tudo pra ver ela 24 horas. Mas aí quando ela saiu, se acalmou. Sim, aí quando ela saiu, minha filha, a gente é grude, né? Ficou, tipo, com o carrapato mais ainda, matando a saudade. E eu acho que, mas até no final das contas foi até mais legal, tipo, porque a gente ficou com muita saudade aí, porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe. Longe, né? E daí deu pra ver, tipo, cara, que essa menina é muito importante pra mim mesmo. Que fofinha. É. A música que você fez pra ela. Maldivas, né? Linda, né? Caralho, eu tenho uma mulher pra fazer uma música pra um gordinho otário aqui. Caralho. Vinde demais. Oxi, que isso? Calma. Quero me apaixonar. Ah, tá. Você tá querendo? Quer mesmo? O pessoal hoje em dia não tá indicando muito, não. É assim que eu ouço falar. Eu também. Vocês são solteiros? Sim. Graças a Deus. Nunca namoraram ou já namoraram? Já namoraram. Já namoraram. Já casei duas vezes, já. Casou no papel? Não, só morei junto. Ah. Mas... Terminou quanto tempo? Vai dar dois anos que eu tô solteiro. Não olha pra mim, não. Tem nada a ver com essa história. Não, é só... Começo do pote-pá, tem... Desde assim, no comecei do pote-pá, tô solteiro. Tem mais de um ano em mim, já. É. E você... Tu sofreu? Sofri, mano. Sofreu? Sofri, porque o casamento era legalzinho, sim. Aí desgastou, aí quando termina fica aquela coisa mesmo. Mas eu e ela se damos bem hoje em dia. Ai, que bom. Melhor coisa é se dar bem, né? Sim, se damos bem, zão. Graças a Deus. E você? Eu tô bem, e você? Você tá solteiro quanto tempo? Ih, hoje é a Ludmilla aí, ó. Não, não. É nós três aqui, é um papo, não? Verdade. É uma conversa. Tá falando de... É bonito ver o amor hoje em dia. É bonito ver. Não é bonito viver? Não, também. Também. Tá enrolando, hein? E aí? Conta. A minha... Eu tô solteiro quanto tempo? Ixi. Seis. Seis meses, cinco meses. Caralho, tudo isso? Seis meses. Ih, faz pouco tempo, então. Faz pouco. Ih, por isso que tu não queria falar. Tu fala com ela? Ô, ela trabalha comigo. Cadê? Não tá aqui, não. Aqui, ó. Não, o que é isso? Não, mas tá tranquilo. A gente se dá mó bem. Tava falando hoje com ela. Pô, é legal, né? Porque, pô... Cara, imagina. Eu não entendo essas pessoas que vivem, vivem, vivem o tempo... Tipo assim, fica muito agarrado o tempo todo. Aí, quando termina, parece... Vira inimigo. Inimigo, que horror, meu.